Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! Curtir os jogos no PS4 já é uma experiência incrível, né? Imagine então fazer isso dentro do jogo, em realidade virtual. Isso é o que o Playstation VR faz. Mas antes de conhecê-lo, se inscreve no meu canal, tá chegando um monte de novidades como essa. Então, pessoal, pra te levar pra dentro dos jogos, o kit vem com um óculos de realidade virtual de 5,7 polegadas com tela OLED. E junto com a câmera com lente dupla, te leva pra dentro dos jogos. Olha, gente, você pode ver os cenários como quiser, apenas mexendo a cabeça. É como fazer parte do jogo. A sensação é única. Aliás, pra tudo ficar ainda mais real, o som também é 3D. Assim dá pra sentir se um personagem tá longe de você ou se aproximando, por exemplo. Demais, né? Ah, tem também os controles Playstation Move que te ajudam a explorar melhor esse novo mundo. Eles são leves, confortáveis e super fáceis de usar. E o legal é que o kit já traz o jogo VR Worlds pra todo mundo se divertir e ver na prática como funciona essa tecnologia virtual. O game traz aventuras diferentes umas das outras, de esportes futurísticos a uma viagem no fundo do oceano. Mas lógico que vários outros jogos podem te levar pro mundo da realidade virtual, como, por exemplo, franquias de peso, como Resident Evil e Gran Turismo. Nossa, imagina só encarar a família Baker assim. Tô fora. Gente, que conjunto de peso, né? Sem falar que tá completo. Pedi até pro editor fazer um 360 pra você ver todos os itens. Olha, eu adorei! Aproveita também e passa lá no meu canal do YouTube pra ver outros conteúdos como esse e também ficar por dentro de unboxings, tutoriais, comparativos e muito mais. Te espero lá, hein?